Vou falar um pouquinho do cenário geral, eu acho que a pesquisa não confirmou a tendência da marolinha, que eu vinha dizendo aqui que tinha uma marola, quem sabe virasse uma onda lula. Essa pesquisa não confirma essa tendência, pelo contrário. Acho que a ideia de que poderíamos aqui nessa reta final ter um voto útil, tudo crescer e resolver o primeiro turno, ainda muito em aberto, e nesse sentido não é uma pesquisa favorável para o PT, para o Lula. A expectativa hoje na campanha, eu sei que você teve um dia muito corrido, eu acompanhei o seu dia todo de trabalho, mas eu sei também que você está sempre conversando, trocando impressões com fontes e tudo mais. Até onde eu tinha colhido uma impressão, havia uma expectativa de que pudesse se confirmar essa tendência de resolver o primeiro turno, ou indicar mais para esse sentido, então isso não houve. Nesse sentido, eu tenho ali uma certeza de que a pesquisa não foi boa para o Lula. Não é ruim, obviamente, está liderando, a própria espontânea mostra isso, mas a pesquisa não foi boa para o Lula. Não sei se há alguma comemoração que ele é bolsonarista, se eles de alguma maneira acham que isso é bom, se estão vivos na disputa, imagino que sim. E é muito ruim para o Ciro Gomes, muito ruim para o Ciro Gomes, e entendo que esse eleitor do Ciro, nessa reta final, pode, de alguma maneira, definir essa eleição. Esse pouquinho aí, do jeito que está, como o Toledo observou, o Toledo observou é quase cara o coroa, a moeda caindo em pé ainda no 50%. Se esse eleitor do Ciro, de alguma maneira, resolver migrar para o Lula, ele pode definir a eleição. Ou talvez até o da Simone, mas a Simone me parece um voto dela ali, menos lulista, talvez mais consolidado. O Bombe, que eu falei hoje com o pessoal do PT, os números das pesquisas deles estão muito alinhados com esse resultado do Datafone. Eles não estavam achando que estava, assim, 54% de vales, 52%. Eles continuam achando que é uma eleição bem apertada, que tem uma chance de ganhar no primeiro turno. Estavam apostando em uma série de postagens nas redes sociais, de personalidades, enfim, nessa marolinha. Não é uma onda. Eles achavam que podiam apostar em uma marolinha e tem a questão do debate hoje à noite. O Lula ficou dois dias se preparando para ele, enfim. Vamos passar para a simulação de segundo turno e voltar lá com o professor Toledo? Toledão, o Lula está com 54%. Pelo amor de Deus, vai me dar um título que eu não mereço. Você merece todos os títulos, José Roberto de Toledo.